Bi, 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 Bianquinha na área trazendo mais um vídeo para vocês! E o vídeo de hoje está incrível porque hoje eu vou fazer as aventuras da Bianquinha e a sua cachorrinha abandonada! Então se inscreva aqui no meu canal e deixe o seu gostei! Bora para o vídeo! Ai, ninguém pode me ver abandonando essa cachorra! Me desculpa, cachorrinha, mas eu não tenho mais condições de cuidar de você! Hoje, alunos, vamos ter desenho livre! Opa! Alunos, desenho livre! Você é muito legal, professora! Pronto! Todos estão com papel e caneta na mão, então podem começar! O que? Ele parou de vez! Eu não posso ficar sem celular! E agora o que eu faço? E aí, turminha? Vocês já estão terminando? O tempo está acabando, hein? Calma, calma! Já estou terminando, professora! Tudo bem! Mais dois minutinhos, hein? Oi, crianças! O que vocês estão fazendo? Oi, papai! Estamos brincando de escolinha! Você quer brincar com a gente? É, tio! É muito legal! Vem brincar! Agora eu não posso, crianças! Eu tenho que resolver um monte de coisa e meu celular parou de funcionar! E agora, papai? Como que você vai trabalhar sem celular? Então, filhinha, não se preocupe! O papai está sem dinheiro esse mês, mas vou tentar resolver tudo pelo computador! Papai, eu estou guardando o dinheiro da mensada há bastante tempo! Eu acho que dá para comprar um celular novo para você! É verdade, tio! Ela tem muito dinheiro guardado naquele cofre! Não precisa! Eu vou usando o computador por enquanto! Mas agora eu vou voltar a trabalhar e deixar vocês brincar, tá bom? Tchau, crianças! Tchau, papai! Tchau, tchau! Elô, eu não posso deixar meu pai sem celular! Eu tenho que comprar um celular novo para ele! Então, vou lá buscar o seu cofre! Aqui está, Bianquinha! Elô, aqui tem bastante dinheiro! É mesmo! Dá até para comprar um celular para mim, né, amiga? Não exagera, né? Eu tenho que comprar um celular do meu pai, porque ele não pode ficar sem! Eu estava só brincando! Vamos logo comprar o celular para ele! Vamos! Mas a gente tem que tomar cuidado para ele não nos ver, porque o escritório dele é aqui do lado! Então vamos, sem barulho! Meu Deus, que falta me faz o celular! Eu acho que deu certo! Agora, vamos comprar o celular para ele! Vou comprar o celular, papai! Vou comprar o celular, papai! Eu estou muito feliz que eu consegui comprar um celular novo para o meu pai! Ele vai ficar muito feliz! Elô, olha que estranho! Aquela caixa azul jogada! É verdade! O que será que tem nela? Eu não sei! Vamos lá ver! Espera por mim! É uma cachorrinha linda! Ai, quem tem coragem de abandonar uma cachorrinha tão bonitinha? Agora, ela não está mais abandonada, porque ela tem a gente! Mas, será que o seu pai vai deixar? Eu não sei! Temos que esconder ela até ter certeza! Então, vamos levar ela para casa! Mas, qual será o nome dela? O nome dela será Peppa! Bianquinha, deixa eu te ajudar, tá bom? Peppa, que nome lindo! É muito lindo mesmo! Agora, Pepinha, vem conhecer a sua nova casa! Peppa, chegamos em casa! Crianças, cadê vocês? Onde será que essas meninas estão? Bianquinha! O papai está aqui, meu irmão! Esconde a peça, rápido! Agora, Pepinha, nós temos que ficar bem quietinho! Filha! Filha! Onde você estava? O papai estava preocupado! Então, papai, eu saí um pouquinho para me fazer uma surpresa para você! Um celular? Mas, você deve ter gastado todo o seu dinheiro! Não tem importância! Eu estava guardando esse dinheiro para me comprar um presente para você! Eu sempre ganho o presente de você! Agora, é a minha vez de te dar um! Esse presente vai me ajudar muito! Mas, cadê, Elô? Ah, Elô? Ela foi no banheiro! Então, tá bom, filha! Agora, eu vou voltar a trabalhar com meu celular novo! Tchau! Então, tá bom! Tchau! Ufa! Essa foi por pouco! Elô, pode vir agora! Ele já foi! Agora, vamos brincar com ela! Você não nos pega! Você não nos pega! Você não nos pega! Ai, cansei! Será que o seu pai vai deixar você ficar com ela? Eu nunca mais vou me separar dela! É muito legal brincar com ela! Mas, me deu até sede! Vamos beber? Vamos! Eu também tô com sede! Obrigado, doutor! Finalmente eu terminei! Agora, eu vou comer alguma coisa, porque eu estou com muita fome! O papai está vindo! Vou te comer a Peppa! Finalmente sobrou um tempinho pra me comer! Eu não acredito! Esse telefone tocando de novo! Alô? Tudo bem, doutor! Eu vou dar uma olhada no computador e já volto a ligar pra você! Finalmente, eu vou ter um tempo pra comer! Cadê a minha comida? O que essa cachorrinha está fazendo aqui? Já sei! Só pode ser essa menina! Bianquinha! Oi, papai! Você pode me explicar o que essa cachorrinha está fazendo aqui em casa? Então, papai! É que quando eu estava indo comprar o seu celular, eu vi essa cachorrinha numa caixa! Eu fiquei com dó e trouxe ela pra cá! E posso saber por que você escondeu isso de mim? Tio, ela estava esperando o momento certo pra falar pra você! Mas, olha como ela é linda! Desculpa, papai! Eu achei que você não ia deixar eu ficar com ela! Mas, como alguém teve coragem de abandonar uma cachorrinha tão linda como essa? Como eu não iria deixar você ficar com uma cachorrinha linda dessa? Mas, você promete que cuida dela? É claro que sim, papai! É isso aí! Eu vou ficar com ela! Eu vou brincar com ela! Sendo assim, ela é sua! Obrigada, papai! Você é o melhor pai do mundo! Agora, vocês vão brincar! Agora, vocês vão brincar! Porque eu preciso fazer outra coisa pra mim comer! Agora mesmo! Meninas, eu posso brincar com ela também? Meninas, eu posso brincar com ela também? Agora, eu posso brincar com ela também! Eu posso brincar com ela também, mas eu não vou brincar com ela também! Eu posso brincar com ela também! Legenda Adriana Zanotto